Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff chegou à Suíça nesta quinta-feira. O primeiro compromisso dela ocorre na sede da FIFA em Zurique. A presidenta Dilma foi recebida pelo presidente da entidade, Joseph Blatter, e eles continuam reunidos neste momento. Na pauta do encontro, os últimos preparativos do Brasil para a Copa do Mundo de futebol, que terá início em junho deste ano. É a primeira visita da presidenta da República à Federação Internacional de Futebol, desde o início de seu mandato, em janeiro de 2011. E amanhã, Dilma Rousseff vai ao Fórum Econômico Mundial na cidade suíça de Davos. O repórter Ricardo Carandina está na Suíça e tem outras informações. A presidenta Dilma Rousseff vai falar nesta sexta-feira no Fórum Econômico Mundial para uma plateia que pode ter mais de duas mil pessoas. Ela vai fazer o discurso que os organizadores do encontro consideram o mais importante desta edição. O presidente do Fórum, Klaus Schwab, disse que os participantes do evento estão ansiosos para ouvir a presidenta falar sobre políticas de inclusão social e sobre as políticas futuras do governo brasileiro. Ainda no Fórum Econômico Mundial, Dilma Rousseff participa de encontros com representantes da imprensa de vários países e com líderes empresariais, de Zurique e Ricardo Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Suíça. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!